A vida é uma coisa hedionda, e do plano de fundo por trás do que sabemos sobre ela, aparecem indícios demoníacos de verdade que a tornam, às vezes, mil vezes mais hedionda. A ciência já opressiva com suas revelações chocantes, talvez seja o exterminador final de nossa espécie humana, se é que somos uma espécie separada, pois sua reserva de horrores inimagináveis nunca poderia ser suportada por cérebros mortais se fosse solta no mundo. Se soubéssemos o que somos, deveríamos fazer como Sir Arthur Germain fez. Ele se embebeu em óleo e atiou fogo em suas roupas numa noite. Ninguém colocou os fragmentos carbonizados em uma urna ou construiu um memorial para aquele homem, pois certos papéis e um certo objeto encaixotado foram encontrados, o que fez os homens desejarem esquecê-lo. Alguns que o conheceram não admitem que ele tenha existido. Arthur Germain saiu pela charneca e se queimou depois de ver o objeto encaixotado que veio da África. Foi esse objeto, e não só a peculiar aparência pessoal, que o fez acabar com sua vida. Muitos não teriam gostado de viver se possuíssem as características peculiares de Arthur Germain, mas ele era poeta, erudito e não se importava. O aprendizado estava em seu sangue, pois seu bisavô, o baronete Sir Robert Germain, havia sido um antropólogo notável, enquanto seu tataravô, Sir Robert Germain, foi um dos primeiros exploradores da região do Congo, e havia escrito eruditamente sobre suas tribos animais e supostas antigüedades. De fato, o velho Sir Robert, possuía um zelo intelectual que chegava quase a uma mania. Suas conjecturas bizarras sobre uma civilização congolesa branca pré-histórica, renderam-lhe grande zombaria, quando seu livro, Observações sobre as Várias Partes da África, foi publicado. Em 1765, esse destemido explorador foi colocado em um hospício em Huntingdon. A loucura estava em todos os Germain, e as pessoas estavam contentes por não haver muitos deles. A linhagem não se ramificou, e Arthur foi o último. Se não tivesse sido, não se pode dizer o que ele teria feito quando o objeto chegou. Os Germain nunca pareciam estar bem. Alguma coisa sempre estava errada, embora os velhos retratos de família na casa Germain mostrassem rostos serenos o suficiente antes do tempo de Sir Raid. Certamente, a loucura começou com Sir Raid, cujas histórias selvagens da África eram ao mesmo tempo o deleite e o terror de seus poucos amigos. Exibia-se sua coleção de troféus e espécimes, que não era como a que um homem normal acumularia e preservaria, e mostrava-se de forma repulsiva pela reclusão oriental em que mantinha sua esposa. Essa última, dissera ele, era filha de um comerciante português que conhecera na África, e não gostava do jeito inglês. Ela, com um filho recém-nascido, na África, o acompanhara na segunda e mais longa de suas viagens, e o acompanhara na terceira e última, sem nunca mais voltar. Ninguém nunca a tinha visto de perto, nem mesmo os servos, pois sua disposição era violenta e singular. Durante sua breve estada na casa Cherney, ela ocupou uma ala remota e foi atendida apenas pelo marido Sir Reidy. Era, de fato, muito peculiar em sua solicitude por sua família, pois quando voltou para a África, não permitiu que ninguém cuidasse de seu filho. Foi a conversa de Sir Reidy, especialmente quando estava bêbado, que chegou a levar seus amigos a considerá-lo louco. Em uma época racional, como o século XVIII, era imprudente para um homem erudito falar sobre paisagens selvagens, e cenas estranhas sob a lua do Congo, das gigantescas paredes e pilares de uma cidade esquecida, em ruínas e vinhedos, e de degraus úmidos e silenciosos que conduzem interminavelmente para a escuridão de abismais, cofres de tesouros e catacumbas inconcebíveis. Especialmente era imprudente delirar sobre as coisas vivas que poderiam assombrar tal lugar, de criaturas metade da selva e metade da cidade impiedosamente envelhecida, criaturas fabulosas que até um Plínio poderia descrever com ceticismo, coisas que poderiam ter surgido depois que os grandes macacos invadiram a cidade moribunda com as paredes e os pilares, as abóbodas e as esculturas estranhas. No entanto, depois que voltada para casa pela última vez, Sir Wade falava de tais assuntos com um entusiasmo estranhamente arrepiante, principalmente depois de seu terceiro copo no Night in Heath, gabando-se do que encontrara na selva e de como vivera entre terríveis ruínas que só ele conhecia. E, finalmente, ele falou dos seres vivos de tal maneira que foi levado para o hospício. Ele havia demonstrado pouco arrependimento quando fechado, na sala gradeada em Hamilton, pois sua mente se movia curiosamente. Desde que seu filho começara a sair da infância, ele gostava cada vez menos de sua casa, até que, finalmente, parecia temê-la. O Night in Heath tinha sido seu quartel-general e, quando foi confinado, expressou uma vaga gratidão como se pedisse proteção. Três anos depois, ele morreu. O filho de Wade Germain, Felipe, era uma pessoa altamente peculiar. Apesar de uma forte semelhança física com seu pai, sua aparência e conduta eram muitos detalhes tão grosseiras que ele era universalmente evitado. Embora não tenha herdado a loucura que alguns temiam, era densamente estúpido e dado a breves períodos de violência incontrolável. Na estrutura, ele era pequeno, mas intensamente poderoso e tinha uma agilidade incrível. Doze anos depois de receber seu título, casou-se com a filha do seu guarda-caça, pessoa que se dizia ser de origem cigana. Antes de o filho nascer, ingressou na marinha como marinheiro comum, completando o desgosto geral que os seus hábitos e o casamento inadequado tinham começado. Após o fim da guerra americana, ele foi admitido como marinheiro em um navio mercante no comércio africano, tendo uma espécie de reputação por feitos de força e escalada, mas finalmente desaparecendo uma noite enquanto seu navio estava ao largo da costa do Congo. No filho de Sir Philip German, a peculiaridade familiar, agora aceita, tomou um rumo pitoresco e fatal. Alto e bastante bonito, com uma espécie de estranha graça oriental, apesar de algumas pequenas esquisistices, Robert German começou a vida como estudioso e investigador. Foi ele quem primeiro estudou cientificamente a vasta coleção de relíquias que seu avô louco trouxe da África e que tornou o nome da família tão celebrado na etnologia quanto na exploração. Em 1815, Sir Robert casou-se com uma filha do sétimo visconde de Brighton e foi posteriormente abençoado com três filhos, o mais velho e o mais novo dos quais nunca foram vistos publicamente por causa de deformidades na mente e no corpo. Entristecido por esses infortúnios familiares, o cientista buscou alívio no trabalho e fez duas longas expedições ao interior da África. Em 1849, seu segundo filho, Neville, uma pessoa singularmente repulsiva que parecia combinar a grosseria de Philip German com a altivez dos Bristol, fugiu com uma dançarina vulgar, mas foi perdoado ao retornar no ano seguinte. Ele voltou para a casa German, viúvo, com um filho pequeno, Alfred, que um dia seria o pai de Arthur German. Amigos disseram que foi essa série de tristezas que desequilibrou a mente de Sir Robert German, mas provavelmente foi apenas um pouco do folclore africano que causou o desastre. O velho erudito vinha colecionando lendas das tribos Onger perto do campo de seu avô e de suas próprias explorações, esperando de alguma forma explicar os contos selvagens de Sir Raid sobre uma cidade perdida povoada por estranhas criaturas híbridas. Uma certa consistência nos estranhos papéis de seu ancestral sugeria que a imaginação do louco poderia ter sido estimulada pelos mitos nativos. Em 19 de outubro de 1852, o explorador Samuel Sinton visitou a casa German com um manuscrito de notas coletadas entre os Ongas, acreditando que certas lendas de uma cidade cinzenta de macacos brancos governada por Deus branco poderiam ser valiosas para o etnólogo. Em sua conversa, ele provavelmente forneceu muitos detalhes adicionais, cuja natureza nunca será conhecida, uma vez que uma série de onda de tragédias de repente enrompeu. Quando o Sir Robert German saiu de sua biblioteca, deixou para trás o cadáver estrangulado do explorador e antes que pudesse ser contido, pôs fim a todos os seus três filhos, os dois que nunca foram vistos e o filho que fugiu. Neville German morreu na defesa bem-sucedida de seu próprio filho de dois anos, que aparentemente havia sido incluído nos planos assassinos e insanos do velho. O próprio Sir Robert, após repetidas tentativas de suicídio e uma obstinada recusa em emitir qualquer som articulado, morreu de apoplexia no segundo ano de seu confinamento. Sir Alfred German foi baronete antes de seu quarto aniversário, mas seus gostos nunca corresponderam ao seu título. Aos 20, ele se juntou a uma banda de músicos de salão e aos 36, abandonou a esposa e o filho para viajar com um circo americano itinerante. Seu fim foi muito chocante. Entre os animais da exposição a qual viajou, estava um enorme gorila de cor mais clara que a média, uma fera surpreendentemente tratável e de muita popularidade entre os artistas. Com esse gorila, Alfred German ficou singularmente fascinado e em muitas ocasiões os dois se entreolharam por longos períodos através das barras intermediárias. Um dia, German pediu e obteve permissão para treinar o animal, surpreendendo o público e os colegas artistas com seu sucesso. Uma manhã em Chicago, enquanto o gorila e Alfred German ensaiavam uma luta de boxe extremamente inteligente, o primeiro desferiu um golpe com mais força do que o normal, ferindo tanto o corpo quanto a dignidade do treinador amador. Do que se seguiu, os membros do maior espetáculo da Terra não gostam de falar. Eles não esperavam ouvir Sir Alfred German emitir um grito agudo e desumano, ou vê-lo agarrar seu desajeitado antagonista com as duas mãos, jogá-lo no chão da jaula e morder diabolicamente sua garganta peluda. O gorila estava desprevenido, mas não por muito tempo e antes que qualquer coisa pudesse ser feita pelo treinador regular, o corpo que havia pertencido a um baronete já era irreconhecível. Arthur German era filho de Sir Alfred German e um cantor de salão de origem desconhecida. Quando o marido e pai abandonou a família, a mãe levou a criança para a casa German, onde não havia mais ninguém para se opor à sua presença. Ela tinha noção do que deveria ser a dignidade de um nobre e cuidou para que seu filho recebesse a melhor educação que o dinheiro limitado poderia proporcionar. Os recursos da família eram agora tristemente escassos e a casa German estava em péssimo estado de conservação, mas o jovem Arthur adorava o velho edifício e todo o seu conteúdo. Ele não era como nenhum outro German que já viveu, pois era um poeta e um sonhador. Algumas das famílias vizinhas que ouviram histórias da esposa portuguesa do velho Sir Wade German declararam que seu sangue latino devia estar se manifestando, mas a maioria das pessoas apenas zombava de sua sensibilidade à beleza atribuindo-o à sua mãe cantora de salão que não era socialmente reconhecida. A delicadeza poética de Arthur German foi ainda mais notável por causa de sua aparência pessoal grunceira. A maioria dos German possuía um semblante estranho e repelente, mas o caso de Arthur era muito impressionante. É difícil dizer com o que ele se parecia, mas sua expressão, seu ângulo facial e o comprimento de seus braços davam um arrepio de repulsa a quem o via pela primeira vez. Foi a mente e o caráter de Arthur German que harmonizaram seu aspecto. Dotado e instruído, ele recebeu as mais altas honras em Oxford e parecia capaz de resgatar a fama intelectual de sua família. Embora de temperamento mais poético do que científico, ele planejava continuar o trabalho de seus antepassados em etnologia e antiguidades africanas, utilizando a coleção verdadeiramente maravilhosa, embora estranha de Sir Wade. Com sua mente fantasiosa, ele pensava muitas vezes na civilização pré-histórica na qual o explorador louco havia acreditado tão implicitamente e teceria conto após conto sobre a silenciosa cidade da selva mencionada nas notas e parágrafos mais selvagens desse último. Pelas declarações nebulosas sobre uma raça insuspeitada e sem nome de híbridos da selva, ele teve uma sensação peculiar de terror e atração misturados, o que o levou a especular sobre a possível base de tal fantasia e a buscar obter uma luz entre os dados mais recentes coletados por seu tetravô e por Samuel Sinton entre os ONGAS. Em 1911, após a morte de sua mãe, Sir Arthur German decidiu levar suas investigações ao máximo. Vendendo uma parte de sua propriedade para obter o dinheiro necessário, equipou uma expedição e partiu para o Congo. Combinando com as autoridades belgas, um grupo de guias, ele passou um ano entre os Congas e Caliris, encontrando dados além de suas expectativas. Entre os Caliris estava um chefe idoso chamado Mau Anu, que possuía não apenas uma memória altamente retentiva, mas um grau singular de inteligência e interesse por lendas antigas. esse ancião confirmou todas as histórias que Jermaine ouvira acrescentando seu próprio relato da cidade de pedra e dos macacos brancos, como lhe haviam contado. De acordo com Mau Anu, a cidade cinzenta e as criaturas híbridas não existiam mais, tendo sido aniquiladas pelos guerreiros Nambangus, muitos anos atrás. Essa tribo, depois de destruir a maioria dos edifícios e matar os seres vivos, havia levado a deusa empalhada que foi o objeto de sua busca, a deusa macaca branca, que os seres estranhos adoravam e que a tradição do Congo considerava ser a forma de alguém que reinou como uma princesa entre esses seres. Exatamente o que as criaturas semelhantes a macacos brancos poderiam ter sido. Mauanu não tinha ideia, mas achava que eram os construtores da cidade em ruínas. Germen não conseguiu formar nenhuma conjectura, mas por meio de um questionamento minucioso, obteve uma lenda muito pitoresca da deusa empalhada. A princesa macaco dizia-se tornou-se a consorte de um grande deus branco que veio do ocidente. Por muito tempo eles reinaram juntos sobre a cidade, mas quando eles tiveram um filho, os três foram embora. Mais tarde, o deus e a princesa retornaram e após a morte da princesa, seu marido divino mumificou o corpo e o encerrou em uma vasta casa de pedra onde era adorado. Então ele partiu sozinho. A lenda aqui parecia apresentar três variantes. De acordo com uma história, nada mais aconteceu, exceto que a deusa empalhada se tornou um símbolo de supremacia para qualquer tribo que a possuísse. Foi por isso que os nebangus a carregaram. Uma segunda história contava sobre o retorno e a morte do deus aos pés de sua esposa consagrada. Um terceiro falou do retorno do filho crescido até a idade adulta. Ou macaco ou divindade, conforme o caso, ainda inconsciente de sua identidade, certamente os negros imaginativos haviam aproveitado ao máximo quaisquer eventos que pudessem estar por trás da lenda extravagante. Da realidade da cidade na selva descrita pelo velho Sir Rage, Arthur Germain não teve mais dúvidas e não ficou surpreso quando no início de 1912 encontrou o que restava daquilo. Seu tamanho deve ter sido exagerado e as pedras espalhadas provavam que não era uma mera aldeia. Infelizmente nenhuma escultura foi encontrada e o pequeno tamanho da expedição impediu as operações para limpar a única passagem visível que parecia levar ao sistema de abóbadas que Sr. Wade havia mencionado. Os macacos brancos e a deusa empalhada eram discutidos com todos os chefes nativos da região mas cabia a um europeu melhorar os dados oferecidos pelo velho Malno. Me Wiren agente belga em um posto comercial no Congo que acreditava que poderia não apenas localizar mas obter a deusa empalhada da qual ouvira vagamente uma vez que os outrora poderosos N Banguns eram agora os servos submissos do governo do rei Alberto e com pouca persuasão poderiam ser induzidos a se separar da horrível divindade que haviam levado quando German partiu para Inglaterra portanto foi com a resultante probabilidade de receber dentro de alguns meses uma relíquia etnológica inestimável confirmando a mais selvagem das narrativas de seu tataravô isto é a mais selvagem que ele já ouvira compatriotas perto da casa German talvez tenham ouvido histórias mais loucas transmitidas por ancestrais que ouviram Sir Wade nas mesas do Kennedy Reed Arthur German esperou com muita paciência pela caixa prometida pelo senhor Verwitt enquanto estudava com maior diligência seus manuscritos deixado por seu ancestral louco começou a sentir-se muito próximo de Sir Wade e a procurar relíquias de sua vida pessoal na Inglaterra bem como de suas façanhas africanas relatos orais da misteriosa isolada esposa foram numerosos mas nenhuma relíquia tangível de sua estadia na casa German permaneceu German se perguntou que circunstância havia motivado ou permitido tal apagamento e decidiu que a insanidade do marido era a causa principal dizia-se que sua tataravó lembrou ele era filha de um comerciante português na África sem dúvida sua herança prática e conhecimento superficial do continente negro a fizeram desprezar a conversa de Sir Wade sobre o interior uma coisa que tal homem provavelmente não perdoaria ela havia morrido na África talvez arrastada para lá por um marido determinado aprovar o que havia contado enquanto German se entregava a essas reflexões ele não podia deixar de sorrir diante da futilidade um século e meio após a morte de seus dois estranhos progenitores em junho de 1913 chegou uma carta do Sir Vargas contando a descoberta da deusa empalhada era afirmou o belga um objeto extraordinário um objeto muito além do poder de classificação de um leigo se se era humano ou símio apenas um cientista poderia determinar e o processo de determinação seria muito prejudicado por sua condição imperfeita o tempo e o clima do Congo não são bons para as múmias especialmente quando sua preparação é tão amadora como parece ser o caso em volta do pescoço da criatura havia sido encontrada uma corrente dourada com um medalhão vazio no qual havia desenhos heráldicos sem dúvida a lembrança de algum viajante infeliz levado pelos nebangus pendurado na deusa como um amuleto ao comentar sobre o contorno do rosto da múmia e me verrarem sugeriu uma comparação caprichosa ou melhor expressou um espanto bem-humorado sobre como isso atingiria seu correspondente mas estava muito interessado cientificamente para desperdiçar muitas palavras e leviandade a deusa empalhada escreveu ele chegaria devidamente embalada cerca de um mês após o recebimento da carta o objeto encaixotado foi entregue na casa Germain na tarde de 3 de agosto de 1913 sendo transportado imediatamente para a grande câmara que abrigava a coleção de espécimes africanos conforme organizado por Sir Robert e Arthur O que se seguiu pode ser melhor deduzido das histórias dos criados e dos objetos e papéis examinados posteriormente dos vários contos o do velho Suamis o mordomo da família é o mais amplo e coerente de acordo com esse homem de confiança Sir Arthur German dispensou todos da sala antes de abrir a caixa embora o som instantâneo de martelo e cinzel mostrasse que ele não atrasou a operação nada foi ouvido por algum tempo quanto tempo Suamis não pode estimar exatamente mas foi certamente menos de um quarto de hora que o grito horrível sem dúvida na voz de Germain fosse ouvido imediatamente depois Germain emergiu da sala correndo freneticamente para a frente da casa como se estivesse sendo perseguido por algum inimigo idiondo a expressão em seu rosto um rosto bastante medonho em repouso era indescritível ao chegar perto da porta da frente ele pareceu pensar em algo e desistiu de sua fuga finalmente desaparecendo pelas escadas até o porão os servos ficaram completamente aturdidos e observaram no alto da escada mas seu mestre não retornou um cheiro de óleo era tudo o que vinha das regiões abaixo depois de escurecer ouviu-se um barulho na porta que levava no porão ao pátio e um cavalariço viu Arthur Germain brilhando na cabeça aos pés com óleo e cheirando a esse fluido sair furtivamente e desaparecer na charneca negra que cercava a casa então numa exaltação de supremo horror todos viram o fim uma faísca apareceu na charneca uma chama surgiu e uma coluna de fogo humano alcançou os céus a casa Germain não existia mais a razão pela qual os fragmentos carbonizados de Arthur Germain não foram coletados e enterrados está no que foi encontrado depois principalmente a coisa na caixa a deusa empalhada era uma visão nauseante murcha e devorada mas era claramente um macaco branco mumificado de alguma espécie desconhecida menos peludo do que qualquer variedade registrada infinitamente mais próximo da humanidade muito chocante uma descrição detalhada seria bastante desagradável mas dois detalhes importantes devem ser contados pois se encaixam de forma revoltante a certas notas das expedições africanas de Sir Wade Germain e a lendas congolesas do deus branco e da princesa macaco os dois detalhes em questão são estes o brasão no medalhão de ouro em volta do pescoço da criatura era o da família de Germain e a sugestão jocosa de Amy Varen sobre uma certa semelhança relacionada com o rosto enrugado aplicado com horror vívido medonho e antinatural a ninguém menos que o sensível Arthur Germain tataraneto de Sir Wade Germain e uma esposa desconhecida membros do real instituto antropológico queimaram a coisa e jogaram um medalhão em um poço e alguns deles não admitem que Arthur Germain tenha existido que o Legenda Adriana Zanotto